Fala meu povo, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal maravilhoso e hoje vou falar de Bridgerton porque no final de semana rolou tudo um da Netflix e claro que um dos melhores painéis que a Netflix poderia entregar para um dos fandoms mais incríveis de sua plataforma era o de Bridgerton afinal de contas é a série mais assistida sim é o fandom mais engajado sim e não é papo de fandom esse negócio de dizer que é o mais engajado porque o próprio Anthony himself falou no painel que é um fandom maluco então agora a gente pode fazer o que botar a camisa do fandom maluco em nome de Anthony Bridgerton e para conversar sobre esta maravilhosa série e tudo que a gente pode esperar para a segunda temporada eu convidei duas pessoas especiais que vocês já conhecem nesse canal porque são donas proprietárias de Bridgerton no Brasil estou falando de Dona Thalita deixa eu te desmontar aqui e de Dona Manu muito bem-vinda de novo obrigada vamos falar de Bridgerton que é sempre muito bom sempre muito bom sempre maravilhoso maravilhoso aqui para falar o que vocês acharam do tudo um eu achei incrível meu Deus assim a gente tava precisando de verdade de algo para eu não digo recarregar as energias porque a gente é emocionada em qualquer mínima coisa mínima descoberta a gente faz uma festa mas ter algo em boa qualidade e com o tempo razoável de entrevista ali de perguntas e resposta com com parte do elenco foi sensacional acho que tudo que a gente precisava para dar uma aliviada no coração e esperar um pouquinho até a próxima o próximo mimo de Netflix e chão da lente que foi na segunda né foi isso o que tivemos mimos na segunda além do trailer do da cena né no no sábado na segunda-feira nós tivemos fotos novas as fotos vieram na segunda-feira mas cara eu eu quando eu olhei assim tudo que a Netflix fez para Bridgerton tudo um eu fiquei muito grata sabe porque ela o único evento que a Netflix fez de pré-lançamento de uma série que ela acreditava muito foi The Witcher que ela fez um super evento maratonão e tudo temático cenários e um monte de coisa e Bridgerton é uma série muito caricata né a gente tá falando de uma série de época então é uma coisa que conversa com o público que é muito caricata mesmo que gosta de coisas bonitas dos cenários bem feitos das roupinhas a gente pode tudo isso e eu achei muito delicado da Netflix fazer isso para Bridgerton no Tudum eu achei o máximo porque se você for ver assim eu não posso falar depois de Bridgerton porque eu infelizmente parei de assistir culpa né eu morri depois mas eu morri tipo eu e a Thalita fizemos uma chamada de vídeo chorando mas a gente fala disso depois e a gente teve um cenário muito característico da série sabe e eu acho que a gente teve muito tempo de tela também porque eu tava esperando que fosse uma coisa assim papapá falou olha só essa é fulana ciclana Beltrano toma uma foto eu achava até que ia ser uma foto então eu acho que a gente ganhou mais até do que esperava com certeza é verdade e vou dizer uma parada para vocês Nicola entrevistando ela tinha que entrevistar com gente maravilhosa né incluía piadas pessoais ali sabe ela tava muito fora do roteiro dela ela fez a entrevista dela da lei do estadual não era da Nicola ela tem ela tem um time no meio bom opa uma facilidade né para inserir as pessoas do dentro do ambiente acho que não poderiam ter escolhido pessoa melhor para interpretar Penélope barra Leiru isso sim ela é muito fantástica além de ótima atriz ela é muito rápida e ela é muito inteligente né ela é muito sagaz e aí torna a personagem muito mais verdadeira quando tá na mão dela é muito que uma atriz que faz a Heloise também né não dá para separar muito uma uma pessoa da outra porque é muito honesto aquilo ali a interpretação dela também vamos ver fotinhas que eu quero falar sobre essa entrevista e quero falar sobre o teaser vamos ver fotinhas deixou eu quero falar sobre a Heloise aproveitando que você falou aí tem muito para se dizer a respeito de Heloise então eu não sei qual é a opinião de vocês com relação a uma treta da internet mas eu quero falar sobre a treta coisa também de do aspecto físico de Heloise que eu recebi tanta mensagem criticando a Heloise que eu preciso falar sobre isso nesse vídeo também mas vamos vamos falar sobre o o a página de vocês que precisa ser seguida que eu acho importante por favor maior decepção da minha vida naquele sábado foi a gente foi do céu surtando por causa da cena juro por Deus eu e a Thalita a gente fez uma chamada de vídeo assim que acabou as duas estavam em prantos a gente chorava assim a gente conseguiu amiga tá é real deu certo sabe tipo vai ter mesmo não foi uma alucinação então aí assim que a gente desligou a a Thalita entrou e a conta estava bloqueada cara por uma casualidade de Mark Zuckerberg que a gente não consegue explicar a conta delas Lady Wilson que era Julia Cunha Brasil agora que é ainda é né vocês colocaram o negocinho aqui não é que não tinha é só a gente colocou o asterisco o asterisco não é um underline no final é isso mas era exatamente igual só que do nada foi excluída do Instagram porque Mark Zuckerberg é o idiota e faz os negócios que ninguém entende e agora tem essa conta reserva então por favor sigam essa conta eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês seguirem e verem tudo de maravilhoso que tem de Bridgerton e aí sobre peraí que eu tô fazendo tudo sozinha então a gente vai muito no a Cris tá fazendo sozinha é essa é a primeira foto que eu quero conversar com vocês que mostra a nossa família charma chegando no baile de Lady Danbury né gente vai ser confirmado é a gente tá semanas teorizando a respeito disso a fazendo algumas análises de locais de gravação e veio quando soltaram a foto a gente falou é Lady Danbury mas não especificamente por conta dessa foto daqui a pouco que a gente conta porquê a gente na verdade total na quando estavam gravando lá em maio porque a gravação no Holborn Museum que é a fachada da casa da Lady Danbury e a gravação no Sion Park que é onde foi a cena lá da que liberaram da Netflix foi muito próximo uma da outra eles tinham então acabaram começando ali as gravações e tal e foi muito próximo então é óbvio que aquilo ali faz parte do primeiro episódio a gente já se perguntava lá em maio se eram o mesmo lugar porque as flores eram muito parecidas né a gente encontrou uma foto do Sion Park com essas flores que você vê aí atrás da da Kate e da Edwina e eram os mesmos arranjos muito parecidos com os arranjos lá do Roboni então a gente já tem essa teoria ó é que a gente não tinha ponte a confirmação material isso agora temos a confirmação de Sherlock Holmes é que que vocês acharam desse first look da família charme assim olha o poder dessa Kate ela tá muito sobre ela tá muito altiva né do tipo a gente olha essa sociedade não me merece é me merece ai vamos lá vamos lá vai e a procura da Edwina gente essa atriz é perfeita ela é perfeita logo quando a gente viu as primeiras fotos a gente falou meu ela tem o olharzinho doce que todo mundo sempre imaginou a Edwina e ela tem olha ela olhando para cima que bonequinha coisa mais linda e ela encantada né porque ela ela tá feliz nessa temporada aí ela tá tipo engajadíssima e a Kate tá do tipo arra que inferno não é gente não queria tá aqui mas eu venho porque minha irmã quer sendo a protetora da minha irmã né sendo é tendo esse amor tão grande pela minha irmã eu acho isso incrível aliás só um adendo assim o relacionamento da Kate com a Edwina mesmo sendo minha irmã com a com a Mary sendo a madrata que a gente teve a confirmação de que ela vai ser mesmo a madrata né não fizeram essa alteração aí pra pra série eu gosto demais desse relacionamento que bom né eu fiquei feliz assim eu fiquei com muito receio de que porque elas têm uma diferença física muito grande no livro né a Kate e a Edwina e aí eu fiquei pensando cara se elas as atrizes são muito parecidas né e aí eu fiquei cara será que eles vão cortar essa relação e botar todo mundo mesmo como familinha para ser um negócio meio Bridgerton só que do núcleo delas e tudo mais mas ainda bem que não fico feliz também que vai ser madrasta mesmo porque pra mim isso é muito importante essa relação ser de amor genuíno e não só maternal assim sabe é amor e admiração mesmo que elas têm né é antes de eu tocar de foto quero falar de Edwina porque ela a atriz que interpreta ela que eu não sei o nome e eu nunca decora o nome das pessoas Caridra Sandran isso aí ela falou na entrevista lá do tudo uma parada que eu falei cara isso é o que significa conteúdos sendo criados atualmente ela falou que ela sempre leu os livros da Jenny Olsen com a mãe dela elas sempre foram muito fãs e que ela sempre soube não era uma dúvida ela sempre soube que jamais poderia trabalhar numa produção como aquela e quando ela foi convidada para ser né para fazer esse papel ela ficou do tipo o que é esse sabe e eu achei isso tão lindo tão importante sabe tão verdadeiro e sei lá né tem coisa que a gente não percebe as camadas assim dos avanços que a gente tem e Bridgerton é uma porta aberta para isso né tem muito orgulho com certeza eu comecei a chorar dali de verdade a hora que ela falou isso falei é sobre isso essa frase está tão em moda né mas de verdade é sobre isso de você ocupar o espaço de você ser colocado em lugares onde você realmente estava naquela época mas que a câmera ou enfim a sociedade não mostrava né os filmes não mostrava as adaptações dos livros de Jenny Olsen não mostravam então eu fiquei muito muito emocionada a partir daí porque eu posso dizer com um pouquinho mais de propriedade que eu tenho lugar de fala aí também sabe sim total bateu 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 fundo fundo aí daí para daí em diante foi só chorar mais e é uma coisa que a gente já notou desde a primeira temporada né porque alguns extras né alguns personagens ali figurantes é comentaram com repórteres acho que foi até em bar se eu não me engano que assim eles nunca teriam a oportunidade de usar aquela aqueles tipos de roupas aquelas roupas bonitas que em outras produções de época que eles trabalharam eles usavam trapos porque eles eram sempre escravos então poder se vestir bem estar ali numa produção de época em que você também é um Lorde é muito significativo até para os atores né que estão ali não só para audiência né a própria carita mostra isso é é uma transformação cultural muito grande eu acho que a gente só tem que ir para frente sabe exato chega de só como se de época branquinho todo mundo pastel sim aquela paleta pálida né da Londres do século 19 mas eu não sei vocês assim eu fiquei com uma sensação não só para essa temporada mas para tudo que está acontecendo de Bridgerton e notícias e anúncios e tudo mais de que o fandom ele está começando a entender o que é essa adaptação eu não sei como é que vocês estão tendo esse retorno porque vocês têm um contato com o fandom mais emocionado direto né eu tenho o meu fandom ele é tipo dividido assim que ele gosta de várias coisas e aí não tem tempo às vezes de focar na reclamação mas vocês tiveram alguma resistência da galera pela Kate e pela Edvina pelas atrizes de início sim lá no início quando anunciou quando anunciou foi a não digo a mesma coisa acho que o Ergajan eu acho que o Ergajan teve um pouco teve mais reclamações por ser o primeiro assim sabe então como a gente é tolerância zero para opinião disfarçada de preconceito né ou preconceito disfarçado de opinião ao contrário acho que as pessoas também se sentiram um pouco mais inibidas de vir expor algumas coisas mas de teve sim algum alguns comentários lá no início bem negativo com relação a isso com o vídeo a gente não recebeu nada nada de negativo tem gente falando meu Deus ela é muito a Kate e aí eu fico feliz por isso porque eu acho que boa parte das pessoas que como você falou disfarçam o preconceito como opinião eles não se permitem olhar o trabalho daquele ator ou daquela atriz exatamente o trabalho daquela pessoa é fingir que é outra pessoa independente de quem ela é né no fundo e cara essa atriz que eu esqueço o nome dela toda vez Simone Ashley isso aí é Simone Ashley é muito conteúdo gente se fosse só a Bridgerton talvez eu soubesse o nome disso mas é muito conteúdo é verdade a gente ajuda é uma coisa que eu não sei só um adendo sobre o preconceito que você falou no fandom brasileiro eu não vi tanto mas no gringo eu vi mais eu vi muita gente reclamando e assim uma reclamação até bizarra porque elas estão reclamando tem algumas pessoas não são não é um grupo né mas tem algumas pessoas que eu vi reclamam que não tem nenhuma mulher negra jovem ali no núcleo principal porque lá fora tem um pouco essa diferenciação né que há negros outros outras pessoas de cor é e cara são mulheres asiáticas né tem um nome Desi né Desi Mulheres Desi eu acho que é assim que fala são indianas são tem um tom de pele que não é branco pode não ser um negro retinto mas tem uma coloração diferente do branco sim é fato e cara que diferente que olha as pessoas engasgo né porque as pessoas eu fico passada que as pessoas não conseguem valorizar essa multietnia assim sabe multietnicidade não precisa ser só black and white sabe michael jackson feelings aqui sabe tipo são vamos explorar todas as as personalidades e as etnias que tinham na londres daquela época sabe não eram só negros não eram só indianos não eram só chineses vamos misturar tudo é um caldeirão sabe vamos se permitir eu acho que as pessoas ficam muito apegadas ainda ao livro e não se permitem experimentar Bridgerton como uma outra coisa sabe sim mas vou te dizer que eu acho que é por isso que a Netflix faz um trabalho tão poderoso com Bridgerton de anunciar as temporadas logo mais temporadas para frente de reforçar a Shonda como representante dessa série e da produtora dela com todos os conteúdos eu acho que a Shonda Land mesmo a produtora junto com a Netflix elas devem ter ali uma pauta fixa de precisamos mudar a cultura da mente de quem consome conteúdo e esse é o primeiro capítulo de todas as nossas conversas então eles sempre abrem esse diálogo tanto que se você entra no Media Center da Netflix diferente de vários outros conteúdos a gente tem fotos da Shonda no álbum da Netflix de Bridgerton e isso é muito claro você não tem geralmente com a dona da produtora o que ela vai estar no negócio e ela está porque é importante é importante o diálogo mesmo né bom segunda foto temos nossa família mais castanha de Londres sim aqui eu já quero puxar a primeira a primeira treta que ficaram dizendo foi da costeleta de Anthony que ele cortou a costeleta mas tanto faz né gente se a gente for 2021 pandemia acontecendo a gente vai carregar uma costeleta ah não né por favor e vamos combinar continua ali tem paciência como isso tivesse mudado tipo ah não a costeleta era o que deixava ele gato no caso não era não não era mesmo mas eu acho que ele ficou até mais asseado assim sim bem assim estou procurando uma esposa sabe ficou um homem um pouco mais respeitável porque era aquilo que a gente sempre fala né da mesma forma que o bigodinho ali de novela das seis daria um tom muito cafajeste sim a costeleta ela era o meio termo tinha ali um uma audácia né em usar a costeleta assim tão pra frente mas era respeitável não era o bigodinho você ia olhar falar lá ó ah canatrão aí além de costeleta de Anthony outra coisa que a internet ficou desconfortável foi Heloise Bridgerton adulta ah meu Deus ai que incrível tô passada tô passada eu juro que não entendi o porquê eu também não eu não entendi o porquê cara era o caminho natural todo mundo sabia que essa era a temporada que a Heloise ia debutar ela falou-se 500 vezes na temporada passada no fim da ela foi uma audície né é no fim da temporada na primeira temporada tem uma cena da mãe Daphne da Violet da Violet gente relaxa como você trabalha com conteúdo não sei cara a gente esquece a gente esquece o nome dos personagens do Quiverse acontece acontece com a gente também porque são muitos personagens muitas histórias então a gente também se confunde Bridgerton a gente sabe de cabo a rabo cara a Violet tem uma conversa na primeira temporada com a Heloise que ela tá tipo não quero não quero não quero é muito sobre isso também ela tem duas conversas com a Daphne sobre isso e chega uma hora que a Violet fala do tipo tá na hora de você ir na modista que é inclusive quando ela descobre todo o rolê do Benedict e tudo mais e ela vai pra modista e ela tá tirando medidas para a temporada dela e aí eu até respondi alguns seguidores que mandaram mensagens desconfortáveis com esse negócio da Heloise falando assim gente quando você e aí me corrijam porque pelo que eu lembro dos livros é isso essa galera assim que é rica elas tem tipo babá desde sempre criadas babá né e essas criadas babá elas vão do início acompanhando elas e arrumando cabelo arrumar roupa elas que são responsáveis por isso no momento que a menina faz 17 ali que ela vai debutar é 17 né que elas debutam mais ou menos isso é mas eu acho que nos livros eles colocam 18 na história mesmo assim era 17 mas por questões assim sexuais colocam 18 18 então aí quando completa esses 18 anos aí muda o armário todo a maquiagem muda o cabelo muda porque não é mais criança não é mais o seu arco babá que tá cuidando de você você ganha uma criada uma dama de companhia coisas assim né pode até ser uma das criadas que evolui para dama de companhia exato mas é uma transformação na vida dessas garotas e elas passam literalmente a estar no mercado no mercado exato na mercadoria na embalada para presente que ela tá exato tem que ter ali um glow up né mostrar a mercadoria na melhor coisa se você reparar na primeira temporada a raya cintia francesca e a heloise até a daphne mesmo elas estão em estágios diferentes do figurino então você vê que a raya cintia ela usa saias muito curtas para a época assim no meio para uma dama né no meio da canela a francesca já é um pouco mais abaixo a heloise mais abaixo ainda mas ainda não é tão baixa quanto a barra vestido da daphne então você vê isso é o crescimento e aí eu vi pessoas dizendo assim ai que a internet reclamou tanto da heloise porque criticaram muito né o cabelo dela compararam lá com caique brito e tudo e as pessoas acharam que as pessoas acharam que chonda na casa dela lá em Hollywood olhou no brasil e falou ai gente caique brito temos que mudar aqui o figurino de heloise não dá para ficar igual caique brito é porque a gente é muito importante né na fita de chão da lente ela olhou especificamente para o brasil não peraí mas a dona se a filhinha lá de piraparinha do sul não gostou não gostou a gente tem que mudar eu achei que a heloise teve um glow up um glow up assim ó maravilhoso incrível o cabelo dela tá brilhoso a pele tá iluminada ela tá super desconfortável de estar ali ela preferia tá sei lá sendo torturada mas ela tá belíssima eu amei a heloise e teve quem e teve quem dissesse que não era a heloise que foi fazer bridgerton ah para gente tô falando sério é a heloise mesmo mudaram a atriz eu bati o olho e vi que é heloise gente pelo amor de Deus pra mim não teve diferença nenhuma na questão obviamente que teve a caracterização né mas eu bato o olho eu consigo ver que é a cláudia jesse aí interpretando a heloise não entendi por isso que eu falo eu não entendi o que o povo tomou eu não sei o que aconteceu eu não entendo existe aí um elixir do fandom que eu nunca consumi mas eu nunca entendo o que eles tem e eu quero que vocês comentem sobre esse cartãozinho aqui ó porque o lado Sherlock Holmes de vocês viu esse cartãozinho aqui e hoje até eu entrei na equipe de Sherlock Holmes verdade deixa eu abrir aqui o post de vocês enquanto vocês explicam aí sobre expliquem por favor sobre esse cartãozinho tá comento vai ser que vai complementando passada a emoção das fotos né a gente começa a analisar algumas coisas e aí você dá um zoom aqui dá um zoom ali pra tentar descobrir algumas coisas e eu bati o olho no cartão e eu falei tem algo escrito nesse cartão e na primeira temporada também teve o cartão e tava escrito ali se eu não me engano o nome da anfitriã falei quem é que tá dando esse baile porque se como a Manu citou agora a pouco né se os arranjos de flores são os mesmos que a gente viu lá no museu o que serve de fachada pra casa de Lady Dunbar a nossa teoria de que o primeiro baile da temporada será dado por Lady Dunbar e tá vivo então vamos tentar recuperar ampliar essa imagem pra ver o que que tá escrito e veio aí né tá escrito Lady Dunbar e o primeiro baile da temporada primeiro baile super nos ajudou aí com uma foto em melhor qualidade pra gente conseguir realmente porque a gente tinha visto a foto que saiu nas redes e a gente via ali um L tinha um D embaixo algo que parecia um D e um Y no final mas até aí né isso não garante nada não é foto mas com a foto em melhor qualidade foi assim juntou três teorias deu match né já posso pedir música gente eu achei muito engraçado vocês fazerem isso eu fiquei cara eu não tenho condições de verdade é uma dedicação que eu invejo de verdade é muito bonitinho cara porque e é doido assim porque é uma informação simples que parece que não agrega nada mas a gente que lê o livro a gente consegue até posicionar assim sabe em que momento é principalmente quando a gente assiste a cena dos dois discutindo e a gente já sabe que eles já tem uma interação já se viram antes não é o primeiro contato deles ali existe alguma coisa que aconteceu já sabe e só deixa a gente mais ansiosa né pra ver opa eu fico arrepiada só de lembrar daquela cena mano o Chris Van Dusen não mentiu quando ele disse que eles são magnéticos você tem que tirar o olho da tela é pá 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 e eles são rápidos muito rápidos isso é o que eu achei mais fantástico opa isso que eu achei mais fantástico na cena eu assisti muitas vezes essa cena só pela dinâmica porque o livro do Anthony com a Kate é um livro muito dinâmico e muito rápido com diálogos muito inteligentes e diálogos rápidos de texto grande a Kate fala pá caraca gente a Kate não diz não sim talvez ó meu Lorde não a Kate pega um textão e taca na cara de Anthony ele que lute com isso e cara essa cena foi um presente pra todos os dois foi foi coroou assim o que é Anthony Kate eu não preciso nem do cachorro gente depois dessa mentira não pelo amor de Deus não brinca com isso não inclusive a Charitra falou que Newton tá vivo então a gente só tá esperando o momento em que alguém vai soltar alguma informação sobre ele mas falando sobre a cena especificamente o sentimento que eu tenho é como se eu tivesse aberto o livro e ele tivesse se materializado aqui assim do meu lado eu também eu fiquei muito com essa sensação assim muito é muito bonito sabe e na entrevista também os dois juntos sentadinhos ali naquele sofá cara a Simone ela tava tipo no sofá de casa né ela tava deitada assim tipo nem aí pra lá tranquilona e ele tava super sem graça não sei se vocês pegaram porque o ator é muito não Anthony né ele é tipo do lado oposto de Anthony na vida assim e ele tava todo na dele assim e aí de vez em quando ele falava umas paradas ele se escondia até atrás do papelzinho que tava com ele assim mas a Simone sambando assim ela tava muito entregue a Kate naquele momento eu acho que pra carreira dela a Kate também foi um presente assim gigantesco né vai dar uma olhada boa não assim ela ela acho que você já assistiu Sex Education não sei a Thalita mas eu assisti alguns episódios né pra quando anunciou a série eu fui ver quem é essa mocinha aí e cara ela tem ela é incrível mas ela tem pouco tempo de tela pelo menos ali nas primeiras temporadas né que tem Sex Education é muito pouco então eu ficava assistindo a faca dela ai achei tá fala fala Olímpia fala então cara é um salto muito grande é uma oportunidade de ouro pra ela e novamente é uma mulher não branca sim no holofote da Netflix sabe então isso é uma conquista muito grande pra todo mundo sabe de você ter esses exemplos é fantástico e ai existem teorias com pseudo confirmações de imagens aleatórias e escusas de que a série estreia ai no início do próximo ano no início de 2022 talvez em março talvez em abril porque Manu quer que seja abril então em março ou quando Manu quiser a gente vai dizer a gente vai dizer o que ela vai fazer eu acertei da última vez viu você acertou eu acertei eu acertei que ia ser no Natal eu falei tipo eu fiz acho que foi em maio alguma coisa assim um post falando que a gente fez contas com as outras séries da Netflix pra ver qual era o tempo entre o fim da gravação e a estreia e eu falava assim bom acho que novembro no máximo dezembro né na pior das eu coloquei isso no meu blog assim ó na pior das hipóteses será um belo presente de Natal e foi e foi então ó abril gente vai ser na Páscoa tá tô aqui colocando no final de abril ou é início de abril a Páscoa? não sei ai no calendário não sei se vai ser presente de aniversário pra mim que eu faço aniversário no final de abril será 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 tomada né um belo presentão podia ser né Cris dia 23 dia 23 dia 23 dia 23 que inclusive é o meu também qual é o seu? 23 também é 23 também? já abriu já abriu a gente é gêmeo de aniversário então é um presente pra gente podia ser pois é já aceito já aceito esse presente também mas ó tem muita coisa pra gente falar de Bridgerton isso daqui foi assim o supra sumo do supra sumo do que rolou no Tudum mas a partir de agora eu acho que a Netflix não vai parar mais afinal de contas queremos a foto do cachorro a gente quer a foto da sala de chá a gente quer a foto de tudo porque a gente é esquisita assim mesmo eu quero a foto de Edmund por favor em algum momento porque a gente sabe que ele tá aí mas eu não tô preparada pra isso Thalita eu não tô eu também não tô não mas a gente se prepara depois a gente chama o Samu e é isso recupera a emoção de agora eu acho até aí o fim do ano a gente não deve ter muita coisa além de imagem porque eles ainda estão em finalização ainda estão em produção ainda estão fazendo muita coisa então acho que se sair trailer deve sair ou em dezembro ou em janeiro o primeiro trailerzinho assim mas eu acho que até lá a Netflix libera mais foto porque cara o hype do Tudum pegou Bridgerton e jogou lá em cima de novo sabe não que ele tivesse saído mas a Netflix pegou e jogou de novo lá pra cima então eu já vou deixar aqui o meu convite porque eu ia gravar um vídeo de 20 minutos com vocês e já estamos conversando a meia hora porque não tem uma oportunidade entendeu não conseguimos falar e a gente nem falou tudo não então já vou deixar o convite aqui para as próximas novidades as próximas imagens os próximos teasers ou as próximas teorias boas que a gente for criando a gente vem aqui senta de novo e conversa mais sobre Bridgerton porque muitos conteúdos ainda sairão dessa série maravilhosa antes dela estrear com certeza combinado com a gente então é isso então muito obrigada Thalia muito obrigada Manu deixa eu só postar de novo aqui na tela lá vou eu né a pessoa fazendo tudo sozinha e tal tá da festa eu quero só botar para as pessoas seguirem no Instagram novamente Juliacoembrasil só pesquisar ou o link vai estar aqui na descrição do vídeo só clicar e seguir para poder ver tudo o que lança inclusive a cena tá aqui pleníssima e cara tem essas bizarrices delas aqui ó de cena que foi feita não sei aonde elas são tipo stalker vocês tem aquela parece que vocês tem acesso daquelas tipo câmeras da cidade sabe que ficam nos sim observando Bridgerton talvez eu tenha pesquisado nessas câmeras mentira é esquisito já já pesquisou real já real pode contar conta conta e na primeira temporada a gente conseguiu descobrir aonde eles estavam gravando a cena das lutas lá com o Will Mondruck por meio de câmeras de de vigilância assim da cidade a gente buscou algumas coisas é não é mesmo não tem muito o que dizer além de é fandom né é é isso é essa loucura não me julguem nunca disse nem por Harry Potter que eu achava que eu era super fã de Harry Potter nunca por Harry Potter mas Julia Quinn tem uma coisa que eu não sei explicar não não julguem o fandom se junte a ele que é melhor é exato obrigada meninas de novo em breve a gente volta com mais conteúdo de Bridgerton ou de Julia Quinn porque temos mais livros de Julia Quinn para conversar em breve beijo beijo tchau gente e até a próxima tchau tchau